Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e deputadas, na semana que passou nós tivemos em Brasília a marcha dos prefeitos. Os prefeitos vieram até essa casa e nas reuniões com cada bancada de cada estado fizeram uma reivindicação e nos pediram inclusive para assinar a todos nós um compromisso com esta que era a reivindicação principal da marcha dos prefeitos. Qual era? Que nós terminássemos nesta casa a votação da matéria que regulamenta a emenda 29, que significa mais recursos para a saúde no Brasil. Pessoalmente, como deputado, fiz o compromisso, como líder submeti a minha bancada e assumimos o compromisso de levarmos à mesa diretora, levarmos hoje à reunião com o presidente e os líderes, o assunto. O assunto não foi deliberado pela inclusão de pauta na reunião de hoje. E atendendo uma reivindicação dos prefeitos e conversando com o líder do PSDB, com o líder PPS, que foram os dois líderes que, juntamente com os democratas, toparam fazer essa mobilização, nós vamos comunicar, eu já havia comunicado mais cedo, que entraríamos em obstrução da pauta para que pudéssemos, então, seguir à frente com a pressão legítima de votarmos mais recursos para a saúde, antes das eleições, para que esse projeto vá ao Senado e possa ser aprovado. Os líderes combinaram entre si de que nós entraremos em obstrução cerrada às votações que acontecerão nas matérias, nas sessões extraordinárias. A sessão ordinária já está trancada por 10 PECs, 10, desculpe, 10 medidas provisórias. Essas 10 medidas provisórias, por si só, já fazem um trancamento da matéria ordinária, de outras matérias que poderiam entrar nas sessões ordinárias. Portanto, nós vamos caminhando nas medidas provisórias, mas comunicamos ao senhor presidente que entraremos em obstrução nas extraordinárias, enquanto não seja colocado, enquanto não for colocado, ou melhor dizendo, a matéria da saúde. A última votação, essa última votação diz respeito a ter imposto ou não na matéria da saúde. Nós somos contra a criação do imposto e a favor da regulamentação da Emenda 29, que trará mais 10 bilhões de recursos anualmente para a saúde do Brasil. Portanto, avisando, então, ao senhor presidente, fazendo um apelo aos outros líderes de outros partidos, ao senhor presidente, para que possamos incluir na próxima extraordinária, para não entrarmos em obstrução, incluir a matéria da regulamentação da medida da PEC 29, da Emenda 29, que é mais recursos para a saúde. É o mínimo que nós podemos dar para o Brasil de resposta nesse momento que a saúde passa um caos na mão de um gerenciamento deficiente por parte do governo federal. Mas eu quero aproveitar também, senhor presidente, e fazer um registro importante. Como a reunião não conseguiu avançar, tivemos poucos temas e muito tempo nessa discussão, eu gostaria também de solicitar a vossa excelência, hoje, que nós estamos comemorando e fazendo a lembrança do dia sobre a liberdade dos impostos no Brasil, onde vem, nesse final de semana, nas revistas, nos jornais, reportagens que mostram a injustiça da cobrança de impostos no Brasil, além de uma carga elevada, a distribuição injusta na cobrança, onde as pessoas que ganham menos nesse país, até dois salários mínimos, têm uma carga tributária, pagam de impostos para cada R$ 100,00 de salário, 53,9%, então R$ 53,90 de impostos. Isso é uma punição, isso é escravatura do cidadão brasileiro aos impostos do Estado. Há que se quebrar essa escravatura e nós precisamos fazer isso. Portanto, solicito a vossa excelência, senhor presidente, neste dia, que examine e coloque na próxima reunião de líderes a possibilidade de nós votarmos, para ser pautado, o PL 1472, de 2007, que é de autoria do senador Renan Calheiros e, junto a ele, há um projeto de ordem popular, apensado, que estabelece medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços, através do documento fiscal, ou seja, da nota fiscal ou painel eletrônico visível no ato da compra. Está regulamentando um dispositivo constitucional. Esse projeto já tem urgência aprovada, urgência essa solicitada pelo líder, então líder Ronaldo Caiado, e é aprovada por esta casa. E seria uma homenagem ao povo brasileiro nós votarmos. O ideal seria que fosse no dia de hoje, mas não é possível. Eu solicito a vossa excelência a inclusão dessa matéria na pauta. É fundamental. O cidadão brasileiro, o contribuinte, tem o direito de saber quanto paga de impostos. E nós vamos discutir essa questão dos impostos pela ótica de quem não tem, infelizmente, defensores tão grandes na sociedade como tem os grandes lobbies, que é o cidadão brasileiro pobre, humilde, que quando fala em reforma tributária, acha que vai baixar o imposto e as propostas que chegam aqui são propostas, senhor presidente, para aumentar impostos no Brasil. Eu queria concluindo, senhor presidente, dizer que também tem um projeto de justiça fiscal com os pobres, que é devolução em dinheiro para quem ganha até dois salários mínimos no Brasil, daquilo que paga de carga tributária e, portanto, paga de impostos. É o mínimo que nós podemos fazer de justiça fiscal com o trabalhador brasileiro, com aquele que tem carregado o piano nas costas e tem pagado a conta, senhor presidente. Então, é momento, nesse momento de discutirmos, quero aqui me congratular com todas as entidades brasileiras que fazem nesse dia o dia de combate à carga tributária alta e da injustiça da carga tributária, principalmente com os pobres no Brasil. Há que se baixar impostos para todos nesse país para que melhore, mas principalmente começando por aqueles que precisam mais, que são os que ganham até dois salários mínimos. Portanto, fica aqui o nosso abraço àqueles que estão na causa e o nosso protesto àqueles que estão no governo, virando as costas para o cidadão brasileiro na questão de...